Nós chegamos aqui na região norte de Teresina, numa cidade satélite da Grande Teresina, que chama Potivelho. E aqui tem um lugar chamado Polo Cerâmico Artesanal de Potivelho, que é o lugar onde as pessoas fazem essas cerâmicas lindas, como vocês estão vendo aqui atrás. Nós vamos dar um breve rolê para mostrar para vocês esse lindo artesanato que eles fazem aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto